Põe o óculos. Põe o senhor mesmo. Pronto, já deu. Põe o narizinho. Põe o óculos. Põe o chapéu. Põe o chapéu. Você já falou no óculos, né? Não, espera que está sobre esse lado. Não, calma. Eu vou dar uma olhada ali na câmera. Não, não, não precisa lá não. Não precisa não, porque está gravando já. Uma abelha. Não mexe não, não mexe não. Não mexe não. Não, mas não é uma bichinha só. Uma abelha aqui mesmo. Tá, então fica aí do lado aí. Eu vou ficar olhando a câmera como é que ela vai. Não, não mexe não, não fica não. Não, eu vou olhar ela. Olá gente, estamos aqui levando alegria para vocês. O homem lagartixa está chegando, o homem camaleão. E eu estou com o chapéu de ouro, né? Que saí da toca, vim da caverna lá de Liverpool, Londres. E dizendo para você. Você criançada, que é mal criada com seus pais, né? Que bate nas meninas. Então os homens que batem nas mulheres, né? Eu vou chegar amanhã na sua casa, né? Esses vagabundos, né? Que... Então, eu sou homem lagartixa. Não mexe aí, hein? Não mexe aí, produção. E fique sabendo. Eu estou vendo tudo e a coisa mais interessante. Eu tenho certeza que vocês que estão aí, levando alegria para você. Quero mandar um recado muito especial para todo esse Brasil. Que homem lagartixa e homem camaleão vai se transformar depois numa coisa misteriosa. Então, nosso chapéu de ouro. E tenho certeza que você que está aí do outro lado, vendo produzido essa menininha, Bárbara, né? Que está produzindo eu. E é cheia de brincadeiras, cheia de ideias. Então nós vamos fazer o primeiro filme, A Sereia, né? Então, hoje é a primeira parte do homem camaleão, o homem lagartixa. E daqui a pouco ele se transforma saindo da caverna com a dona lagartixa, né? E dizendo que a nossa produtora é o programa nosso todo infantil e cheio de brincadeiras e ideias, né? E é isso aí, gente. Então nós estamos fazendo usar esse cara novo em 2024 e dizendo que nós estamos levando alegria para vocês. Eu tenho certeza que você que está vendo esse programaço e depois o homem lagartixa vai trazer um brinquedo muito especial para essa menininha, 20 dólares, né? Que ela gosta de 20 dólares, né? A gente vai trocar. Melhor, 100 reais. Isso. Olha que beleza. Muito melhor, 100 reais, Ju. Isso, né? Então a nossa produtora que está dirigindo esse programácio e você que está vindo. E agora nós queremos mandar também um abraço lá para o Évio, né? De Produções, né? Bailão do Évio, né? Bailão do Évio, né? Bailão do Évio, né? Que está preparando lá no bar do Alemão ali na rua Lúcia Niumeli, número 122, né? É a sala VIP, número 707. E é isso aí, gente. Você que está ligadinho, fique aí. E a gente vai mostrar agora a nossa viagem que nós fizemos em Santos, né? E é muito legal. Onde vocês irão ver as nossas viagens com a Agendão Tour. Eu tenho certeza que vocês irão gostar. Tudo bem? Eu volto já já. Fui! Tchau, obrigado! Tchau, tchau, tchau.